Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19, 10 É algo normal que, ao recebermos uma visita especial, nos preocupemos em receber bem os nossos convidados. E se um dia ouvíssemos Jesus falando que passaria a noite em nossa casa, qual seria a nossa reação? A Bíblia conta a história de um homem muito rico chamado Zaqueu. A sua fama não era boa na sua cidade. Mesmo assim, Jesus escolheu a casa de Zaqueu para passar aquela noite. O fato de Jesus escolher a casa de Zaqueu, um homem com nome sujo e de má fama, trouxe desconforto para as pessoas da cidade. Em vez de o Salvador ter passado a noite em uma família de boa reputação e exemplar para a sociedade, Jesus escolheu a casa de um homem cheio de culpas. E não, não foi por acaso. Este foi e sempre será o foco do Salvador. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E naquela noite, a vida de Zaqueu mudou. O seu coração foi transformado pela ação de Jesus. Ainda hoje, o foco do Salvador continua sendo os culpados e perdidos. E como é bom saber disto. Não é novidade que nos sintamos como Zaqueu, com um nome sujo e sem dignidade alguma perante Deus e a sociedade. Nesses momentos, quando nos sentimos angustiados, culpados e envergonhados, precisamos nos lembrar de que o olhar de Jesus não repousa apenas sobre os lares onde há paz e tranquilidade, mas especialmente nos lares onde há culpa, onde há sofrimento. Por meio da sua palavra, a Bíblia, ele continua transformando corações, perdoando pecados e trazendo de volta os perdidos. Neste dia, sejamos lembrados desse amor incondicional de Deus, revelado justamente na cruz do seu Filho Jesus, onde tudo foi pago. Jamais, jamais esqueçamos, Jesus veio buscar os perdidos. Oremos, Senhor Deus, justo e misericordioso, obrigado pelo teu amor que nos busca em meio às nossas culpas. Aumenta nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.